O governo do Piauí sancionou uma lei que institui a criação de um comitê e mecanismo para a prevenção e combate à tortura no Estado. Conforme a legislação, tanto o comitê como o mecanismo terão a finalidade de erradicar e prevenir a tortura e outros tratamentos ou penas cruéis degradantes que aconteçam em todo o território piauiense. As entidades estão vinculadas administrativamente à Secretaria Estadual de Assistência Social, Trabalho e Direitos Humanos, a SASC. O documento estabeleceu ainda que os órgãos deverão primar pelo respeito integral dos direitos humanos, em especial das pessoas privadas de liberdade, mediante qualquer forma de detenção e aprisionamento. Ainda segundo as informações, o comitê deve também avaliar, acompanhar e subsidiar a execução do Plano Nacional de Prevenção e Combate à Tortura no Piauí. Por fim, o custeio e manutenção do comitê e do mecanismo estadual ficarão a cargo do Poder Executivo através da SASC. E aí